Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer uma camisa feminina, linda, perfeita, maravilhosa. Terminei de fazer, morri na hora, porque realmente tá linda. Linda, linda, linda mesmo. Vou mostrar pra vocês, porque eu fico aqui dizendo linda, linda, linda. Daqui a pouco eu vou começar a me levantar aqui e começar a dançar pra vocês, porque a alegria é grande. Olha só, gente. Ela ficou perfeita. Eu fiz essa gola aqui, que ela vem afinando aqui no final, tá? Muito linda essa camisa. Achei ela perfeita. Esse tecido aqui é um viscose. Linda, linda, linda. Aqui abaixo eu fiz a bainha normal, vocês tão vendo? Bem fininha eu fiz. Aqui eu coloquei os botões à pressão. Aqui na manga eu fiz a bainha, mas eu quis colocar ela assim dobrada, porque eu gosto de usar assim, mas aí fica a critério. Se você não quiser usar dobrada, você não usa dobrada. Se você quiser fazer a manga longa, você faz ela a manga maior, vai a critério de cada um. No meu caso eu queria fazer porque eu acho bonito roupa até aqui, camisa até aqui. Acho muito chique. Então, por isso que eu quis fazer também ela assim, tá? Então, é isso aí. Vamos iniciar o tutorial. Espero muito que vocês gostem. Então, gente, vamos lá começar com o corte da nossa camisa. Esse aqui tem um metro e meio de viscose. Esse tecido aqui eu comprei lá no Brasil, tá? Então, vamos lá. Uma primeira coisa, a gente vai dobrar. Como sempre, a gente vai dobrar o tecido. A gente vai cortar essa camisa através dessa daqui. Ela não vai ser igual, mas a gente vai cortar através dela, porque ela é a mais parecida que eu tenho. Geralmente, quando você vai cortar roupa, gente, é importante você pegar sempre roupas o mais parecido possível com o modelo que você quer, tá? Então, a gente vai pegar essa camisa aqui e a gente vai dobrar ela. Aqui você vai deixar um pouco maior por causa da parte das casas, né? Pronto, aqui tá certinho. Você medora bem certinho. Aqui você vai deixar maior porque tem essa partezinha aqui. Então, depois ela vai ser dobrada. Então, tudo certo. A gente já pode passar a tesoura aqui. Pronto, aqui tá? Pronto, cortamos a parte da frente, tá vendo? Agora, a gente vai pra parte de trás. Pronto, aí agora você vai deixar aqui reta. Essa daqui, no caso, é curvada. Eu vou criar a minha reta normal. E aqui você passa a tesoura. Cortei a parte de trás. Fica assim a parte da frente. Agora a gente vai cortar as mandas. Então, eu posso cortar até lá daqui mesmo. Pronto, você acerta bem certinho. Se você preferir, você pode desenhar também. Daí aqui, agora você passa a tesoura. E pronto, essa aqui é a manga. A gente vai cortar outra igualzinho a essa. Mas não vou mostrar pra vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá? Agora a gente vai cortar essa parte aqui. Eu não vou cortar colarinho, tá, gente? Eu vou cortar uma gola baixa. Então, aqui eu vou... Pronto, agora a gente vai cortar aqui, olha. Tá vendo? Posso ter que cortar aberta. E é pronto. Depois a gente vai passar o ferro nela aqui. Vai colocar um outro tecido por dentro. Ou então, você coloca a entertela. E vai ficar tudo certo, tá? Então, gente, é isso aí. Agora a gente vai pra máquina. Vamos lá, vamos pra máquina agora. Gente, olha só. Antes de ir pra máquina, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu coloquei, juntei a camisa, vocês estão vendo? Juntei a parte da frente com a parte de trás. Tá vendo? Sem costurar ainda. Coloquei os alfinetes aqui. Tá vendo? Ele tá todo com os alfinetes. Porque daí não foge, né? Eu fiz ela assim pra não fugir. Daí na máquina a gente vai costurar esse lado. Vai costurar esse lado e aqui em cima, tá? Aqui na frente, eu já coloquei... Eu já dobrei. Eu deixei um pouco maior, eu falei pra vocês, pra gente dobrar ela. Se como a gente dobrou ela, eu já coloquei um pedacinho de tecido por dentro. Esse daqui. Que é um tecido um pouco mais grosso. Se como eu não tenho intertel, eu achei melhor colocar esse pedaço de tecido. Mas aí, vocês não precisam colocar. Vocês podem deixar a tela ensenhada mesmo, que fica legal, tá? Eu quis colocar ela assim pra ela ficar bonitinha também. Porque esse tecido aqui, ele tá bem dificilzinho de trabalhar. Por isso que eu também fiz ele assim agora. Pra mostrar pra vocês. Agora, a gente vai na máquina, costurar esse lado, esse lado e aqui em cima. E depois, colocar as mangas, tá? É, então, é isso aí. Vamos pra máquina agora. Então, gente, já estou aqui na máquina. E como eu tenho falado pra vocês. Tá vendo? Coloquei os alfinetes nela toda. Aqui, tá vendo? Pra ela não soltar. Porque se ela soltar, ela fica... De qualquer maneira, ela ainda continua na mesma medida. Então, agora a gente vai passar a costura aqui em cima. Vai passar aqui dos lados. Do outro lado, depois vamos colocar a manga. Pronto, juntei todos os lados. Vocês estão vendo? Agora, eu vou fazer o acabamento aqui. Mas não vou mostrar pra vocês. Vou fazer aqui no zigue-zague, como eu tô fazendo geralmente. Então, agora a gente vai fazer essa caixinha da frente. Tá vendo? Coloquei o tecido. Agora, a gente vai passar a costura por aqui, tá? Vocês estão vendo? Vou passar nele todo, tá? Pronto, vocês estão vendo? Agora, a gente vai costurar a manga aqui. Olha só. Vai costurar aqui a nossa manga, tá? Primeiro, a gente vai fechar a manga, tá vendo? A gente fecha ela. Pronto, fechamos. Estão vendo? Agora, a gente vai colocar ela aqui por dentro. Ficou certinho. Agora, a gente vai passar a costura nela toda. Juntei aqui a manga. Agora, a gente vai colocar a gola, tá? Vamos colocar aqui aquele pedacinho que a gente cortou. A gente vai costurar só ele aqui. Vou colocar os alfinetes e já volto pra gente juntar a gola, tá? Aqui em cima. Então, gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa gola, pra não ficar nenhuma dúvida. E como eu não vou fazer vídeo separado, eu vou logo mostrar pra vocês bem detalhado. Só que vou mostrar bem rapidinho também, tá? Pra não ficar enorme o vídeo. Aqui eu já coloquei um tecido um pouco mais grosso por dentro. Você pode colocar a intertela. Eu não coloquei porque eu não tenho. Daí, a gente vai colocar na parte de cima da camisa. Vocês estão vendo? Aqui as mangas. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a nossa blusa. Aqui na frente. Em forma V. Vocês estão vendo que ela tá cortada em V. E simplesmente a gente vai costurar do lado aqui, né? Na frente, assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Vou mostrar pra vocês esse lado, mas aqui vai ser igual. A gente vai... Costurar ela desta maneira. Essa parte aqui, ela vai afinando. Então, você já prega ela aqui assim. Tá vendo? Porque depois ela vai virar e ficar assim. Entenderam? Ela vai afinando. Você vai juntando e subindo ela. Vai fazer isso nela toda. Ela só vai parar de subir quando chegar aqui na costura. Tá vendo? Chegou aqui na costura, ela vai ficar tudo na mesma medida, tá? E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tá bom? Depois, agora a gente vai lá na máquina passar a costura aqui na ela toda. E depois vamos passar a costura também por cima. Ela vai ficar assim. Tá? Na frente ela vai ficar assim. Tá vendo? Tá bom? Agora a gente vai pra máquina. Vamos lá, vamos pra máquina agora. Então, gente. Voltei aqui pra máquina. Olha aqui. A gente vai passar a costura nele todo até do outro lado. Depois a gente corta e faz o acabamento. Pronto, terminei. Olha só. Vai ficar assim aqui na parte da frente. Estão vendo como vai ficar bonito? Aqui eu vou só cortar e fazer o acabamento aqui. Mas não vou mostrar pra vocês. Que é só fazer o acabamento e já mostrei pra vocês. Vou fazer as bainhas aqui. Tá? Vou dobrar ele aqui. Normalmente. E passar a costura aqui na máquina. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou passar o ferro e vou vir mostrar pra vocês o resultado. Tá? Música